A Elzinha já está acordada. Parece que ela adivinhou que nós vamos à praia. Bom dia, filhinha. Está animadinha porque sabe que vai para a praia, né, filha? Vai ser a sua primeira vez na praia. Está muito animadinha, né? Então vamos lá. Vamos trocar de roupa. Bom, amiguinhos, é a primeira vez que a Baby Alive Mel vai para a praia. Então eu separei aqui um maiô para ela usar. Ela vai usar este maiô aqui de flamingo. Olha que fofo. Tem dois flamingos e o corpinho do flamingo são esses babadinhos que dão todo o charme no maiô. Vai ficar uma graça nela, não vai? Ai, estou louca para ver a mel de maiô. Separei também esse chapéuzinho para pôr na cabeça dela. Como ela é pequenininha, ela não pode ficar muito exposta ao sol. Então, como ela vai brincar na areia, eu tenho certeza, né? Então eu vou colocar esse chapéuzinho aqui na cabecinha dela para proteger do sol. E separei também um chinelinho para ela poder calçar. Geralmente a areia fica muito quente e ela pode queimar os pés. Então vamos lá, filha. Vamos tirar esse pijaminha e colocar o seu maiô. Vai ficar tão linda de maiô de flamingo para ir para a praia. Vai fechar aqui seu maiô. Olha só que coisa mais linda de maiô de flamingo. Ficou uma graça. Agora deixa eu colocar o chapéuzinho. Olha só como ficou fofa de chapéu. Muito lindinha, né? Agora só falta o chinelinho. Deixa eu colocar aqui. Chinelinho no pezinho. E agora no outro. Prontinho. Olha lá. Prontinho, filha. Agora você vai ficar quietinha ali na cama. Enquanto a mamãe arruma as coisas que a gente tem que levar. Separei essa bolsinha aqui para a gente poder levar para a praia. Aqui eu vou colocar algumas coisinhas para mel. Separei essa saída de praia aqui para ela usar. Quando ela sair da praia e estiver molhada, alguma coisa assim. Eu seco ela e coloco essa roupinha aqui por cima. Que assim ela não precisa vir sentindo frio, né? Deixa eu abotoar aqui. Pronto. Olha só que linda essa saída de praia dela. Uma graça, né? Então deixa eu dobrar e vou colocar aqui dentro da bolsinha. Bem aqui no fundo. Separei também uma toalha para poder secar na hora que ela sair da água. Porque criança sente muito frio na praia, né? Por causa do vento, água gelada. Separei um protetor solar fator 50. Porque ela é bem pequenininha. Então tem que usar um protetor bem forte para não ficar queimada. Tem também um pentinho para pentear o cabelinho dela. Para não ficar na praia toda descabelada, né? E também o celular. Quero tirar muitas fotos da Mel na praia. Afinal de contas é a primeira vez dela na praia. Então a bolsinha já está pronta. Vou deixar aqui no cantinho. Separei também este cooler. Peguei este daqui que ele é maior. Ele é da American Girl. Olha só. Tem a salsinha. Tem um salzinho na frente. E aqui na parte de cima tem lugar para eu colocar as coisas. Aqui dá para colocar os copos ou garrafas. E aqui dá para colocar o que você quiser. Então vamos colocar tudo aqui dentro. Ele é bem espaçoso. Porque sair com criança tem que levar muita coisa. Então eu separei duas garrafinhas de água. Porque é muito importante se hidratar bem quando estiver na praia. Então tem que beber bastante água ou suco. Vou colocar também uma garrafinha de suco de morango. E um de uva. Porque ela adora tomar suco. Separei dois sanduíches de queijo. Caso ela tenha fome. A gente não vai ficar muito tempo. Mas criança vocês sabem como é. Vou colocar também um biscoitinho. Um creme cracker. E algumas frutinhas. Separei uma maçã. Uma pera. Uva. E banana. São frutas fáceis de comer na praia. Acho que aqui é só isso. O cooler também já está pronto. Vou deixar aqui atrás. Estou levando um baldinho para ela poder brincar na areia. Ela vai se divertir muito na primeira vez dela na praia. Então peguei esse baldinho laranja. Com essa alcinha azul. Peguei essa pazinha. Para ela poder cavar na areia. Criança adora cavar na areia. Adora brincar. Quero só ver a Mel. Como que ela vai se comportar. E tem também esse rastelinho. Que é para ela também cavar. Fazer buracos. E estou colocando alguns moldes para ela brincar. Tem aqui um molde de tartaruga. Um molde de siri. Olha que fofo. E tem um molde de estrela do mar. Então ela vai levar esse baldinho aqui com todos esses brinquedos. E é claro. Não podia deixar de levar uma boia. Que eu quero fazer muitas fotos lindas dela lá na praia. Então ela vai arrasar com essa boia. Prontinho. Mel. Já estamos prontas para ir para a praia. A mamãe já separou tudo que você vai precisar. Separei boia. Baldinho para você brincar na areia. Lanchinho para você. Caso você tenha fome. Você está muito animada. Não está? Ah eu estou vendo. Então vamos para a gente poder aproveitar o sol da manhã. E vocês amiguinhos. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah eu vou deixar o nosso Instagram aqui para vocês. Então vocês passem lá para conferir a foto da Mel. E comentem o que vocês acharam. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Vamos filha. Tchau!